Olá, olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal, o meu nome é Rita e hoje vais definir os teus objetivos para 2020 comigo, portanto fica por aí, não vás a lado nenhum porque eu vou te ensinar e vou partilhar contigo também os meus objetivos para 2020. E se entretanto me estás a ver assim umas nuvens de fumo a passar em frente à câmera é porque eu tenho o meu difusor ligado e ele agora está aqui a mandar óleos essenciais com a difusão toda aqui para a frente da máquina, mas eu acho que não está a chegar aqui à máquina. Bem, bora lá então, começar aqui a preparar os nossos objetivos para 2020 e porque é que eu quis trazer este vídeo aqui ao canal? Primeiro porque eu estou a preparar os objetivos, os meus objetivos para 2020, eu em 2019, ou melhor em 2018 não preparei os meus objetivos para 2019 porque como estava com a depressão, com o burnout, achei que era estar a exigir ainda mais de mim, portanto o meu único objetivo era recuperar e foi nisso que eu me concentrei ao longo de 2019. Mas agora que já estou recuperada há objetivos para cumprir, portanto bora lá definir objetivos para 2020 e repara numa coisa, estou a dizer objetivos, eu não estou a falar em resoluções de ano novo. E porquê que eu antes também fazia essas resoluções de ano novo? Eu também prometia a mim mesma que ia começar a perder peso, também prometia a mim mesma que ia começar a poupar mais dinheiro, também prometia a mim mesma que ia deixar de comer doces. Mas eu não sei, eu cheguei a fazer imensas promessas, eu não sei se vocês também são assim, ou então se já não são, pelo menos já passaram por essa fase das resoluções de ano novo. E uma coisa é certa, as resoluções não funcionam. E porquê que as resoluções não funcionam? Primeiro porque são pensadas na hora, ok? E nós fazemos aquilo porque é novo e achamos que é novo, vida nova, não é? Não nos lembramos que existem também dias novos, por exemplo, porque é que nós não fazemos a resolução do dia novo, por exemplo. Mas a resolução em si só por si já pressupõe nós corrigirmos alguma coisa que está errado. E quando nós partimos de um princípio de, ok, eu vou corrigir alguma coisa que está errado, quer dizer, nós já estamos a começar com um mindset muito negativo, porque já estamos a focar naquilo que está errado em nós. Em vez de nos focarmos naquilo que está bem e naquilo que nós queremos melhorar, em vez de definirmos coisas que realmente nos desafiam, em vez de ter uma perspectiva de, olha, estás errada e, portanto, é muito mal o que tens feito até agora, portanto, agora vais começar a fazer bem, em vez de nos focarmos nisso, que eu acho que é parte da resolução do ano novo, vais parte do pensamento e do mindset da resolução do ano novo, não. Definir objetivos concretos, saber para onde é que nós vamos e porquê é importante nós definirmos os objetivos. É importante definir os objetivos porque é a mesma coisa que tu ires fazer uma viagem e não saberes muito bem para onde é que vais, se não tiveres objetivos. Imagina que vais fazer uma viagem, não é? Se não soubesse o destino, como é que sabes? Que transporte é que tens que apanhar? Quanto tempo é que vais demorar? O que é que tu vais fazer para conseguir chegar lá a esse destino, não é? Então o objetivo acaba por ser isso mesmo. E isto de definir objetivos é um bocadinho mais complicado, não é mais complicado no sentido de, epá, isto vai, vamos ter aqui cálculos e cenas e não, não vai acontecer nada disso, mas é mais complicado no sentido em que exige que nós estejamos presentes, que nós consigamos sair de nós quase para conseguirmos ter objetivos que sejam exigentes para connosco mesmas, porque o nosso cérebro, se nós dissermos, olha, eu quero ganhar 30 mil euros no meu negócio este ano, por exemplo, para mim, que é um, não é 30, mas é 20 mil euros, é um dos meus objetivos para 2020. O meu cérebro já me está aqui a dizer 30 mil razões para isto não acontecer, mas eu tenho que ser capaz de fugir dessas 30 mil razões, imaginar que isso é mesmo possível, e dizer ao meu cérebro, ok, eu sei que isso não é possível, eu já sei, já sei que tens aí todas as razões e mais algumas, mas eu ainda assim quero falhar, quero, se falhar, ao menos que aprenda alguma coisa, porque eu tenho a certeza que se eu definir este objetivo dos 20 mil euros, se eu falhar, eu também vou aprender alguma coisa, mas também existe a possibilidade de eu chegar lá, portanto, temos que ter esta capacidade, quando estamos a definir objetivos, fazer isto mesmo. Também nos vai ajudar, lá está, definir estes objetivos que sejam um pouco mais exigentes, que realmente nos desafiem, também nos vai ajudar a nós exigirmos mais um bocadinho de nós, e também, lá está, vai ajudar-nos a fazer também com que nós aprendamos com os erros, aprendamos que o erro não é propriamente um sinal de desistência, ou uma falha não é um sinal de desistência, é sim uma oportunidade para nós aprendermos alguma coisa e melhorarmos a partir daí. E por isso é que eu gosto muito mais de definir objetivos do que propriamente falar em resolução de ano novo. Portanto, vou-te dar aqui um passo a passo de como é que tu vais definir os teus objetivos, foi o passo a passo que eu fiz, é o passo a passo que eu estou a dar às minhas clientes em sessão, portanto, eu sugiro-te que faças a mesma coisa. E a primeira coisa que eu quero que faças é um brainstorming de todos os objetivos que tu tens aí dentro da tua cabeça, os que são impossíveis, que tu achas que são impossíveis, os que tu achas que são desafiantes, os que achas que são fáceis, coloca tudo numa folha e quando estives a colocar nessa folha, eu quero que tu repares como é que te sentes dentro de ti. Será que esse objetivo te deixa assim mais contraída e se calhar é um objetivo que tu realmente não queres, é um objetivo que ouviste alguém falar e achaste, se calhar também devia fazer isso. E nós não queremos esse tipo de objetivos, nós queremos objetivos que nos façam sentido e como é que tu percebes se esses objetivos te fazem sentido, se te sentires realmente assim mais aberta, expansiva. Sabem, quando existe alguma atividade ou alguma coisa interessante que nós estamos mesmo ansiosos para ir fazer essa atividade porque sabemos que vai ser tão bom, é esse sentimento que nós queremos ter relativamente aos objetivos. Portanto, o primeiro passo é fazeres um brainstorming, reparares como é que o teu corpo reage a todos esses objetivos. Depois disso, eu quero que definas as áreas da tua vida, pelo menos 3 áreas da tua vida que tu queres melhorar durante o próximo ano. Uma coisa é certa, nós não conseguimos melhorar ou é muito exigente nós conseguirmos mudar tudo de uma vez e principalmente um ano. Um ano é pouco tempo para nós conseguirmos mudar muita coisa ao mesmo tempo. Eu quero que te foques ao longo deste ano em 3 áreas, ok? Portanto, vais definir 3 áreas. Eu, no meu caso, vou-te dar o meu exemplo. Como eu já te disse, eu defini a área financeira, defini a área profissional e defini a área pessoal. Foram estas as 3 áreas da minha vida que eu defini para melhorar ao longo de 2020. E agora vamos pegar no brainstorming. Já excluímos todas as ideias e todos os objetivos que nos faziam assim ficar mais contraídas, que realmente não eram os objetivos que queremos para nós, são objetivos que nós ouvimos falar, que nós, pronto, que parecem bem, que nós agora nesta altura da resolução do ano novo, das resoluções do ano novo ouvimos e se calhar até pensemos, ah, nós também devemos fazer. Já tirámos isso tudo de lado e agora vamos focar naqueles que realmente nós queremos atingir. E agora que já tens essas áreas da tua vida, eu quero que coloques um objetivo para cada área dessa tua vida. Quando colocares esse objetivo, faz como prioridade também colocares uma data para atingir esse objetivo. É quase como se fosse uma regra dos objetivos, mas eu acho muito importante nós colocarmos uma data, porque senão nós vamos andar a trabalhar, pronto, vamos trabalhando, não é? Não é que isso tenha algum mal, porque existem objetivos que são mesmo assim, em que nós não temos propriamente uma data para eles atingir, mas vamos trabalhando neles e vamos aos poucos melhorando, ok? Mas se estes são realmente objetivos que tu queres atingir até ao final do ano, pelo menos até ao final do ano, então, de 2020, então define mesmo uma data específica para tu atingires esse objetivo. Ok, e agora desses três objetivos, eu quero que pegues num e extrapoles mesmo, eu não sei se diz extrapoles, eu espero que sim, mas que sejas mesmo muito exigente contigo mesmo relativamente a esse objetivo. O meu objetivo em que eu fiz isso foi o financeiro, e foi comprometer-me a faturar 20 mil euros no próximo ano. Pronto, foi isto que eu me comprometi, eu não acredito que seja possível isso acontecer, não é não acreditar, mas acho que vai ser muito, muito difícil, eu acredito que é possível, acho que vai ser muito, muito difícil, e há uma coisa que tu vais comprometer, tu vais fazer esse objetivo e vais cumprir esse objetivo e tentar cumprir esse objetivo, tendo sempre duas coisas em foco. Primeiro, nunca vais comprometer a tua saúde ou o teu bem-estar à conta desse objetivo, e segundo, se falhares nesse objetivo, não te vais culpar, não te vais julgar, vais sim perceber que fizeste o teu melhor e que realmente existem coisas a melhorar e que vais melhorar essas coisas, mas eu garanto-te que se tu tentares e lutares para atingir esse objetivo que estás realmente a colocar bem acima daquilo que é confortável para ti, estás-te a desafiar, e ao estás-te a desafiar, estás-te a prometer também a agir, e ao estás a agir, estás a ficar cada vez mais perto de atingir esse objetivo, ok? Se eu me comprometesse a faturar, imaginem, 10 mil euros, eu se calhar ia chegar aos 10 mil e pronto, ficávamos por ali. Pronto, já tinha cumprido o meu objetivo, mas reparem, eu ao dizer que vou atingir os 20 mil euros, já é uma coisa que me, ao mesmo tempo que me mete um bocadinho de medo, também fico, epá, sim, bora lá, vamos a isso, vamos lá, e vamos permitir-nos a falhar e vamos permitir-nos a tentar, porque se nós não tentarmos, nós realmente não vamos conseguir chegar lá. O passo a seguir é definires o teu plano para conseguires atingir esses objetivos, o que é que tu tens que fazer para atingir cada um desses objetivos. Portanto, isto é, são os 4 passos que tu tens que fazer para garantires que tens os teus objetivos bem definidos, que 2020 vai ser o teu ano, eu tenho a certeza que vai ser o meu ano e eu espero que seja o teu também. Com isto dito, eu espero que este vídeo tenha sido útil, espero que partires também aqui os teus objetivos, grande parte dos objetivos serem cumpridos é comprometer-se com outras pessoas relativamente a esses objetivos, portanto, aproveita esta oportunidade, deixa aqui nos comentários quais são os teus objetivos, que objetivos é que tu definiste para 2020. Espero que este vídeo te tenha sido útil, não te esqueças de subscrever ao canal, não te esqueças também de deixar um big, big like neste vídeo, um grande, grande beijinho e agora penso que voltamos-nos a ver em 2020. Portanto, bora lá até 2020 e bora lá entrar com o nosso pé direito e com o pé esquerdo, entramos com os dois, pode ser? Pode ser, bora lá!